O EMAP, uma iniciativa para o desenvolvimento agroindustrial do setor de plantas medicinais e aromáticas do Egito, esteve de volta ao Brasil, dessa vez com uma delegação de exportadores egípcios que realizaram uma rodada de negócios na sede da Câmara Árabe em São Paulo. Para nós, esta missão, este evento, é o resultado de um trabalho de cerca de um ano atrás, quando começamos a identificar o Brasil como um dos potenciais mercados para especiarias egípcias, convidando empresas brasileiras a visitar a nossa feira no Egito, em novembro de 2012, seguidos por encontros entre empresas no Cairo. Hoje é a nossa vez de embarcar numa missão de negócios e estamos aqui com 13 empresas egípcias de pequeno, médio e grande porte que trabalham com temperos e estão inteiramente interessadas em se empenhar para firmar negócios com empresas brasileiras. Eu acredito que a Câmara Árabe tem uma função muito importante ao juntar as empresas umas com as outras, especialmente devido à quantidade de contatos que ela detém para trazer essas empresas. Nós não poderíamos entrar num país sem uma organização desse tipo, que é capaz de nos apresentar aos compradores. Este é um grande evento para todas as empresas que vieram aqui e tiveram a oportunidade de participar dele, especialmente considerando a quantidade de trabalho feito em preparação. Este mercado tem grande potencial. Ele já é grande e continua crescendo. E as pessoas aqui entendem sobre qualidade. E nossos produtos têm muito a ver com alimentação, qualidade e sabor. A venda de temperos ao Brasil não excede um milhão de dólares. Isso não chega a representar nem meio por cento das vendas totais de temperos do Egito para o mundo. Então, a nossa esperança é que nos próximos anos, após encontros como esse, seja possível incrementar essa quantia em até 10 vezes. Creio que isso poderá acontecer com facilidade nos próximos 3 ou 4 anos. Ao mesmo tempo, estamos comprando pelo menos 20 a 30 contêineres de óleo de laranja de origem brasileira e, através de visitas ao país e encontro entre os fornecedores e produtores, creio que podemos dobrar essa quantidade nos próximos anos e passar a comprar diretamente do Brasil, ao invés de agentes na Europa e nos Estados Unidos, como fazemos atualmente. Então, esperamos ver os resultados de encontros como esse em breve. Espero que nós possamos ver os resultados de essas reuniões muito breve.